Nesse vídeo eu vou mostrar como se prepara o molho bolognese. É o molho mais representativo da cozinha italiana. Para fazer essa receita a gente vai precisar de polvo de tomate, carne moída, panceta e cebola, salsão, azeite de oliva, vinho tinto, cenoura, sal e pimenta do reino a gosto. Ah, e você pode usar o bacon no lugar da panceta. O próximo passo é preparar todos os outros ingredientes também cortados em cubos pequenos. É bem importante para o sucesso da nossa receita que os ingredientes sejam todos preparados antes. Assim a gente evita de queimar algum ingrediente enquanto vai estar cortando o outro. Colocando em uma panela já aquecida a gente vai adicionar o azeite de oliva. Aí a gente vai adicionar o nosso bacon ou panceta, no meu caso a panceta. Misturando bem para não queimar e a gente vai deixar ela ficar bem douradinha para começar a adicionar os outros ingredientes. Quando a nossa panceta estiver com esse aspecto já dourado, a gente vai adicionar o sofrito, que nada é mais que cebola, cenoura e salsão, que é uma base da cozinha italiana. E vocês vão ver muitas vezes eu usando o sofrito porque, como eu disse, é a base da cozinha italiana. E é utilizada para fazer não somente molhos, mas risotos, carnes em geral, peixes, molhos, sopas. E a gente vai misturando sempre, tá? Mexe bem. Agora que está tudo bem refogado, a gente adiciona a carne, tá? Mistura sempre. Ah, gente, uma coisa que é bom saber é que a nossa carne moída não precisa ser moída muito pequena e não precisa ser uma carne magra. É importante que ela tenha uma boa percentual de gordura. Aqui a gente vai mexendo, vai deixando a carne se refogar bem sem pressa, tá? Não precisa ter pressa não. Depois de uns 5 minutinhos que está refogando, a gente vai adicionar o vinho tinto. Bom, agora a gente deixa ferver para evaporar todo o álcool do vinho. Observa que eu vou adicionar o molho de tomate quando já não tiver mais esse líquido, vê? Então agora a gente entra com o molho, mistura bem. E se necessário, adiciona a água quente. No meu caso, eu usei o caldo vegetal. Como sempre, mistura bem. Depois a gente vai adicionar sal e pimenta do reino a gosto. Eu aconselho a não utilizar sal já nessa fase da receita. Deixar para finalizar, porque no meu caso, eu usei o caldo vegetal. A gente pode correr o risco de salgar a receita, já que tem o bacon ou a panceta. Então é aconselhável colocar o sal no final da receita. Ou então você faz o caldo sem adicionar sal. Para ir adicionando de acordo com a necessidade. Então o molho secou, para não queimar, adiciona um pouco do caldo vegetal. Se você optou em usar o sal, você usa somente a água quente. Agora a gente vai deixar o nosso molho cozinhar por mais ou menos duas horas. E a cada 20 minutos, mais ou menos, você controla se precisa ou não adicionar água quente ou caldo. Molho prontinho. Olha que textura. E o sabor incrível, gente. Na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os ingredientes necessários para fazer essa receita. Deixe aqui teu comentário, aonde você prefere comer o molho bolognesa. Na lasanha ou em um prato de massa? Espero vocês tenham gostado dessa receita. A gente se vê no próximo vídeo. E agora eu vou me deliciar com esse maravilhoso prato de massa.